Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo eu vou fazer especificamente sobre algumas dúvidas que vocês estão tendo muito, né, em relação às orquídeas, em relação às raízes. Pessoal, algumas inscritas estão me mandando mensagem perguntando, Maria, as minhas orquídeas estão saindo do vaso, as raízes, né? Então, assim, pessoal, sempre que as orquídeas de vocês estiverem saindo do vaso, né, é porque o que que acontece? Ou o vaso tá muito pequenininho, ou ele não tá tendo umidade ali dentro, e aí acaba que as raízes vão procurar umidade fora. Fora onde? Num vaso com terra, no chão que tá molhado, na parede que tá úmida, pode ser até num copo de água, que se você pegar um copo de água e deixar próximo às orquídeas, as raízes vão sair do vaso, vai procurar umidade no copo. É incrível isso, né, mas acontece. Por quê? Porque as orquídeas gostam de ficar onde tem água. Não que elas gostem de ficar com as raízes encharcadas, mas elas sempre procuram um lugar mais úmido. É tanto que eu sempre recomendo pra vocês, quando morar num lugar mais quente, plantar no vaso de plástico, por quê? Porque o vaso de plástico, ele fica fechadinho ali e concentra mais a umidade, mais como? Porque quando você molha o vaso, as raízes ficam todas molhadas, e o vaso, ele não deixa a água evaporar toda de uma vez. É tanto que se você colocar num vaso transparente de plástico, vocês vão ver que quando tá secando, ele fica cheio de bolinhas. Eu não sei se vocês já perceberam, vocês que moram num lugar muito quente. Então, aquilo ali é a umidade que fica. Então, quando você planta num vaso de plástico, é muito difícil as raízes saírem pra fora. Agora, se caso vocês deixem a orquídea muito seca por muito tempo, e tiver alguma coisa mais úmida do que ali o pote que elas estão, então ela vai procurar a umidade em outro lugar. Aí teve uma escrita que falou, Mari, o que eu posso fazer? De duas, uma. Ou vocês têm que trocar o vaso que ela tá, porque uma falenópolis, quando tá com a raiz muito cheia, o vaso tá muito cheio, igual essa aqui minha, ó. Vocês estão vendo que tem muita raiz. Quando acabar essa floração aqui, ó, eu vou ter que trocar o vaso, né? Eu poderia fazer o corte de risoma dela? Sim, eu poderia, porque tem bastante raiz. É uma possibilidade de eu fazer o replante, né? Fazer o corte de risoma, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Quando acabar a floração, eu vou fazer o corte de risoma e coloco o vídeo pra vocês no canal, né? E aí, o que que acontece? Ou vocês têm essa opção de trocar de vaso, colocar no vaso maior. Ou o que que vocês fazem? Coloca um potinho, pega um pratinho ou um cachepô mesmo, assim, ó. Igual esse aqui. Coloca um dedinho de água embaixo, deixa e coloca a planta dentro. O que que vai acontecer? A umidade que vai ficar constante ali, a raiz vai voltar pra dentro do vaso. Gente, eu tô falando uma coisa que eu já tenho experiência, tá? Eu fiz isso com algumas minhas que estavam saindo do vaso, eu não queria trocar do vaso. Porque ela não tinha tanta raiz, não tinha tomado conta do vaso ainda e ela tava saindo pra fora. E aí, até uma escrita na época falou, ah, Maria, coloca pra dentro com a mão. Só que não dá pra colocar, porque se você colocar, quebra as raízes. Por mais que você molhe, elas se quebram. Então, eu coloquei o cachepô com água, um dedinho de água, tá gente? Não é muito, pelo amor de Deus. Até porque as raízes não podem ficar submersas em água. Então, eu coloquei um dedinho de água, coloquei o vasinho dentro e as raízes voltaram todas pra dentro do... Claro que demora uns dois meses. Até elas aprenderem que no fundo do vaso dela tem a umidade, né? Então, elas voltaram todas pro vaso. Uma foi essa aqui, né? Ela tava com muita raiz pra fora, ó. Vocês podem ver que ainda tem algumas raízes fora, ó. Tá vendo? Mas essas que tão aqui em cima da pedra brita, tava todas pra fora. E ela voltou. Por quê? Porque eu deixo um dedinho de água dentro do cachepô. Agora, no inverno... Tem até água aqui, não dá nem pra mostrar. Mas tem, ó. Agora, no inverno... Como é que vocês fazem? Né? Ah, Maria, mas tá no inverno, eu posso fazer a mesma coisa? Pode. Pode deixar, não tem problema nenhum. Portanto, que as raízes não fiquem em contato direto com a água, tá? Se caso vocês pegarem, colocar um dedinho de água... E aí, vocês vão me perguntar... Ah, Maria, e o tempo? Pode deixar a semana inteira ali com aquela água. Pelo menos até as raízes aprenderem que tem umidade ali embaixo. E que você não vai precisar colocar... Não é que vocês vão colocar um dedinho de água embaixo. Que vocês não vão regar a orquídea, tá, gente? Não, o dedinho de água embaixo é só pra manter a umidade... Que você não consegue dar ao redor dela, né? Porque eu sempre ensino pra vocês... Quando for querer plantar a orquídea em vaso com pedra brita... Coloca planta com terra do lado. Só que muitas escritas me reclamaram que tá dando mosquinha. Então, quando dá mosquinha, o que vocês fazem? Você tem que diminuir a rega da planta que tem terra. Tá, gente? Não é parar de molhar as orquídeas. É simplesmente molhar menos as plantas de terra. E aí, as mosquinhas vão morrendo. Porque as mosquinhas vêm por causa do... Às vezes, estepo de gado, estepo de galinha. Né? O substrato, a terra que tem muita coisa. Então, elas vêm por causa disso. Tá? Não adianta vocês quererem ter uma orquídea dentro de casa. No escuro, gente. Tá? Teve algumas... Eu não sei nem se tá inscrita no meu canal. Mas comentaram nos meus vídeos que tem orquídea no banheiro. Teve uma moça que colocou a catileia no banheiro. E ela deu a podridão e ela morreu toda. Amarelou toda. Gente, eu já falei pra vocês mil vezes. Orquídeas são uma espécie de planta, né? Principalmente as catileias, tá, gente? Quando as catileias começam a amadurecer um bubo, tá? Pra não dizer que fica podre. Quando um bubo de uma catileia fica escuro, amarronzado, é fungos. Ou você corta ela e tira aquele bubo fora. E vai cortando até não ver mais aquele fungos nenhum. Ou você... Se você deixar, igual a moça que falou que deixou no banheiro e ela morreu por inteira. Passa, contamina a orquídea inteira. E se tiver orquídea vizinho do lado, no pote. E onde vocês quiserem que esteja, passa pras outras orquídeas também, tá? Então, é sempre que eu falo. Quando vocês tiverem uma orquídea, que vocês vejam que a folha tá ruim, né? Você aperta, a folha tá mole. Então, o que vocês têm que fazer? Você tem que cortar aquela folha fora e passar canela e deixar secar. Por quê? Gente, eu já peguei orquídea falenópolis, que o risoma tava ficando podre, tá? Eu coloquei, prendi ela num palitinho de churrasco. Tirei as folhas que estavam podre, com podridão e tudo. E o risoma tava pretinho. Só que eu não quis cortar, porque ainda tinha muita raiz. Então, e também pra você cortar uma raiz de uma falenópolis que tá assim. Vai levar anos, gente, pra ela florescer novamente. Às vezes até cinco anos. Uma falenópolis pra ficar adulta e florescer. Um bebê demora muito, então não vale a pena, né? Então, o que vocês vão ter que fazer? Você estira as folhas que tiverem mole ao redor do risoma e passa canela. E fica uns quatro dias sem molhar o risoma da orquídea. Não molha de jeito nenhum. Passa bastante canela e deixa. Aquela canela ali é antifúngica. Então, ela vai matar, né? Aquele fungo que tá nascendo. Agora, se a podridão, né? Aquele fungo preto, que tem gente que diz que é podridão negra. Tem gente que diz que é fungos. Então, se a orquídea de vocês estiver com esse problema e já estiver na folhinha de cima. Aí não tem o que fazer. Tá? Porque agora no inverno a gente tem que cuidar com o miolinho das orquídeas, né? É tanto que uma escrita perguntou. Maria, a minha denfal. O que eu faço com os brotinhos? Tá nascendo e as folhas estão ficando pretas. É molha. Vocês molham os brotos. E aí os brotos têm a folhinha muito sensível e acabam morrendo. Por isso que a importância, gente, de vocês. Quando for molhar uma orquídea, se tiver brotinho novo, coloque um baldinho com água. Coloque o potinho da orquídea dentro que não pegue nos brotinhos novos. Principalmente das denfal. Que elas têm um... Ela cresce o brotinho dela, tá? Pra cima. E fica cheio de buraquinho. Então, não dá pra... Pra molhar ali dentro. Porque se você molhar, a folha morre, mei. Morre. Só que o que acontece? Se você parar de molhar, ele vai continuar crescendo. E aquela folha pretinha que ficou ali preta, que apodreceu. Ela sai com o tempo e nasce um broto novo naquele mesmo broto. Não quer dizer que esteja preto que tá morto. Tá? Se tiver verde ao redor e só a folhinha de dentro que tiver verdinha, vocês não precisam tirar fora. Tá? E é isso, gente. Né? Eu sempre peço pra vocês a umidade, cuidar com a umidade. Se vocês não têm possibilidade de ter plantas dentro de casa, ao redor das orquídeas, né? Então, vocês peguem ou molhem mais as orquídeas que tiver no tronco. Vocês têm que molhar mais vezes. Por quê? Porque elas secam, mas vocês podem ficar até dois, três dias sem se preocupar, né? Tá? Não é porque eu vou colocar uma orquídea num tronco que eu vou molhar todos os dias. Não tem necessidade. A não ser que seja um dia muito quente. Mas como a gente tá aqui no inverno, tá muito frio, então não precisa. Tá? Mas quem mora no Nordeste tem que molhar todos os dias. Tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, né? Fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo desse pra falar com vocês alguma coisa. Mas assim, ó. Eu espero que vocês gostem. E qualquer dúvida de vocês, me coloque aqui embaixo nos comentários, né? Eu quero muito agradecer a todos vocês que se inscreveram recentemente no meu canal. A todos que estão vendo meus vídeos quando eu posto, tá? Eu sempre posto segunda, quarta e sexta. Raramente eu vou postar um vídeo no sábado, né? Então, mas esse aqui eu vou postar. Porque é um vídeo diferenciado, só de algumas perguntas. Então, quando eu faço vídeo desse tipo, eu gosto de postar no sábado. Pra ficar melhor pra vocês até também, que tem gente que tá em casa e entende melhor. Tá, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, tenha um ótimo final de semana pra vocês. Um domingo abençoado, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. E gratidão a todos, tá? Um beijo pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo.